E aí meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço o pudim de morango sem que ele precise ir no forno. Eu tinha falado para vocês, se aquela receita fácil de almoço desse 50 likes, eu ia trazer esse vídeo para vocês. E eu vou passar aqui a receita para vocês, tá? Os ingredientes, na verdade. 300 ml de água. Água morna, tá? Eu vou mornar. É só para vocês saberem o que precisa. Duas caixinhas de leite condensado da sua preferência. Uma caixinha de creme de leite. Duas colheres de água. Duas colheres normal. É uma xícara de chá, ou uma xícara... É, uma xícara de chá de leite. Meia gelatina incolor e duas gelatinas de morango. Agora a gente vai para o passo a passo. Eu vou ferver essa água e vou colocar essas duas gelatinas para absorver. E aí 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 Eu já misturei a gelatina na água morna, aí eu vou reservar ela e agora eu vou colocar metade dessa gelatina encolou aqui, ó, a metade. Aí eu vou pegar aquelas duas colheres de água e vou colocar aqui, ó, e vou misturar. Se precisar acrescentar mais um pouquinho, eu acrescento, tá? Mas eu creio que não precisa, não. Vou deixar ela aqui uns minutinhos, aí depois eu venho aqui e esquento ela com fogo, né? Porque agora eu tô só misturando ela. Aí eu deixo ela aqui e vou colocar os outros ingredientes no liquidificador. Vou começar pelo leite, tá? Que é o mais líquido que tem. Vou colocar o leite, depois o creme de leite, mas a ordem não muda o fator final, acho que é assim uma coisa que fala. Aí eu coloco uma caixinha de leite condensado. Aproveita bem, viu? Pega lá, tudo que fica lá dentro, pega, aproveita, porque o leite condensado tá muito caro. Eu gosto do italac, só que ele tava um absurdo de caro e eu peguei esse aqui que tava mais em conta. As coisas hoje tá muito caro, então a gente tem que aproveitar tudo, 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 tá? Se tiver um moranguinho e quiser colocar, ó, jogar aqui dentro do leite condensado, faça isso, porque as coisas estão absurdas. Vou colocar aqui a outra caixa. Em sequência, eu já venho com aquela gelatina, tá? A gelatina de morango. Coloquei tudo aqui, vou vir com a gelatina, a de morango e a encolô também. Eu vou deixar a encolô aqui no forno, um segundinho só pra ela dissolver. Coloquei a gelatina aqui, vou pegar a encolô. É importante que você deixe ela dissolver, porque se ela não dissolver, ela vai ficar aquelas bolinhas no seu pudim. Da mesma forma que você faz esse, você pode fazer o pudim, pudim de leite normal, adicionando a gelatina. E só você fazer o caramelo de açúcar, né? Aquele caramelo. E agora eu vou bater por cinco minutinhos, tá bom? E agora eu vou bater por cinco minutos. E agora eu vou bater por cinco minutos. Olha, gente, eu já terminei de bater aqui, ó. E ela rende mais do que a minha forma cabe. Eu não medi quanto que ela rende. Mas essa forma minha, eu acabei medindo, ela tem um litro, ela é um litro, eu acho. E aí eu untei ela com manteiga, mas você pode untar com o óleo que você tiver em casa, com óleo de coco. Enfim, e eu untei essa latinha aqui, ó, ela tem 500 gramas. Porque sempre sobra um pouquinho. Porque sempre sobra um pouquinho. As vezes eu até coloco menos leite, mas dessa vez eu esqueci de colocar. Coloquei a quantidade de leite que pede na receita, mas eu gosto de colocar menos leite. Porque aí, ó, fica a receita completa. Eu vou deixar essa espuminha abaixar um pouquinho. Aí tá meio branco. No celular tá meio branco, mas ele tá bem rosadinho, bem bonitinho mesmo. Aí eu vou colocar aqui, ó, o restante aqui que também tá untada. Ela untada, ela sai facilmente. Mas se você não untar, ela não sai. Eu vou levar pra geladeira. Lembrando que não precisa levar pro freezer, tá? Pode ser na geladeira mesmo. Por três horas. Por isso que eu fiz agora, eu tô... É o que? Dez horas da manhã. Então, dez, onze, doze. Uma hora da tarde, uma hora e meia, eu vou tirar e vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Já curte aí, já comenta se você tá gostando dessa receita. Se você for fazer, me marca lá no Instagram, tá bom? Que vai tá aparecendo aí na tela. E vou colocar na geladeira. Gente, eu acabei esquecendo de desenformar o pudim. Aí ficou tarde, eu deixei pra hoje. Já é outro dia. E uma dica que eu quero deixar pra vocês. Que eu esqueci e que eu fiz. Mas eu não tenho esse hábito de fazer. Na receita, nos ingredientes, pede leite. Vocês viram aquela quantidade de leite. Eu já fiz esse pudim antes. E eu nunca coloquei leite. Eu não sei o que é que me deu. Acho que eu fui seguir a receita e não lembrava. Porque faz tempo que eu não faço ele. E eu coloquei o leite. Só que o leite deixa ele muito mole. Então, eu não sei se vai dar certo, gente. Eu espero. Espero muito que dê certo. Eu sinto que pelo menos saia. Aqui, tá? Da forma. Eu não sei se eu vou conseguir tirar por conta disso. Ele sempre quando eu vou fazendo isso, que eu tô fazendo aqui, ele já vai saindo por si só. Só que eu nunca coloquei leite, gente. Eu tô fazendo isso, que eu tô fazendo, com aquela faquinha. Eu chamo faquinha. Você pode chamar o nome verdadeiro, que eu não sei qual é. Aquela faquinha que a gente passa manteiga no pão. Ó, pra não ficar com a ponta, né? Vou deixar ela aqui, colocar ela aqui na filha. E vou colocar o prato assim. Não é esse o prato de colocar, mas vai ser esse hoje. E... Tô com medo, gente. Opa. Vamos ver se vai descer. Não desceu ainda, gente. Desceu. Opa, opa, opa. Eita, não saiu tudo. Ah... Mas mesmo assim, eu digo pra vocês, não coloque. Tá vendo que ele ficou bem mole, ó? Sim, é a base de gelatina. É a base de gelatina, mas não coloca o leite, por favor. Porque colocando o leite, ele fica assim, como ele tá. Fica muito, muito, muito mole. E... Não fica muito legal, né, gente? Vou pegar aqui um pratinho aqui. Aí, gente, você pode colocar uma cobertura, colocar uns morangos em cima. Quando eu faço assim, mais especial... Ó, tá vendo? Tá muito mole. Então, fica ruim até pra cortar. Quando vocês fizerem, eu nem vou colocar, eu vou colocar os ingredientes aqui na descrição, mas eu não vou colocar o leite, tá? Ó, tá muito mole. Tá vendo? Tá... rachando, ó. De tão mole. Mas isso não perde o sabor, gente. É por... Tô falando de textura. Vou experimentar agora. Não vou aparecer hoje, tá? Tá muito bom. Ó. Não aparece bem rosadinho pra vocês, mas tá bem rosinha. Hum, muito bom mesmo. Hum. Façam em casa. É uma receita barata, né? Você pode fazer em uma quantidade maior. No caso, essa aqui foi uma forma, eu acho que de um litro, mas essa forma, eu acho que rende um litro e meio, que rende de... O líquido fica um litro e meio, aí você coloca na forma que cabe, gente, porque a minha forma é pequenininha. Sempre sobra um pouquinho. E... É muito legal. Eu já fiz ele várias vezes. Várias não, gente. Duas vezes. Essa é a terceira vez, mas eu nunca coloco leite. Dessa vez, eu esqueci e coloquei. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte aí, já comenta. Se inscreve no canal se não for inscrito, tá? E compartilha aí com os amigos. E compartilha, marca alguém pra fazer essa receita pra vocês. Se fizer, me marca lá no Instagram, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.